Oi pessoal, tudo bem? Mahavana é uma das doze principais florestas da região de Vindavana. Essas cidades gêmeas de Gokula e Mahavana estão localizadas a cerca de seis milhas de Maturá, em direção sudeste. Mahavana também é chamada de Brihadwam devido a sua grande área. Brihad significa grande e Vam significa floresta. Portanto, Mahavana é maior entre todas as florestas da região de Brihad, Vindavana. É também chamada de Gokula devido ao fato dessa terra ser a morada das vacas, dos gopas, dos vaquerinhos e das gopis, as vaquerinhas. Anteriormente, Nandamaharad e sua família moraram em Nandagaon, mas mais tarde, devido aos distúrbios dos demônios malignos enviados pelo rei Kansa, ele deixou o local e mudou para esta bela e pacífica floresta, chamada Mahavan, que é conhecida por todos como Gokula, que fica perto das margens do rio Yamuna. É aqui, em Gokula, que a Shoda, a mãe adotiva do Sr. Krishna, deu à luz a deusa Yogamaya, na forma de uma menina com quem Vasudeva, o pai original de Krishna, substituiu o bebê por Krishna. Nandamaharad 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 A cerimônia que deu nome ao Sr. Krishna, também ocorreu no estábulo próximo a Nandabavam. Krishna também realizou todos os seus passatempos infantis de matar demônios enviados pelo seu tio materno Kansa, nesse local. Nandamaharad 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 Foi ali que ele matou a demônia Putaná, foi ali que ele matou Trinabarta, Shanka Sura e tantos outros. Nandamaharad 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 e depois prestaram reverências a Krishna depois de serem libertos.